Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um esquema de dinheiro infinito solo funcionando para a nova geração Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Galera, vamos bater mil likes pra ajudar o máximo de pessoas possíveis? Então deixa o seu like aí, monstrão Galerinha da antiga geração, assim que tiver um glitch bom de dinheiro infinito para a antiga geração Eu vou trazer no canal, então não precisa ficar preocupados Primeira coisa que você vai fazer é ir aqui, apertar o Options, vai em GTA Online, vai aqui em lista de jogos E aqui você vai em desafios Para você fazer desafio, você precisa ter 250 mil, então você já precisa ter 250 mil Você vai duplicar aí o seu dinheiro, certo? Esses desafios você pode fazer 5 vezes por dia de GTA, certo? Por dia de GTA que são 45 minutos, então vai dar aí mais de 1 milhão pra você Agora você tem que procurar um desafio que dê 250 mil Vamos procurar Galera, tem um desafio aqui que dá 250 mil Só que é um desafio ruim Por quê? Porque você vai ter que fazer vários, ó Pra depois você ganhar aí os 250 mil, certo? Então vamos voltar E caso não apareça um bom aqui, galera, de 250 mil Ou não apareça um desafio de 250 mil O que você pode fazer? Você pode trocar de sessão Ou trocar a roupa do seu personagem Que assim vai, né, mudar os desafios Galera, eu preferi trocar de sessão Então vamos aqui novamente Options, GTA Online Lista de jogos E desafios Vamos ver aqui quais os desafios que tem Agora sim, galera Eu só troquei de sessão E apareceu aqui um desafio bom O tempo total dele é 2 minutos e 17 segundos Então funciona mesmo Se não aparecer um desafio bom Você troca de sessão Que vai aparecer mais desafios Eu vou entrar aqui nesse hard 33 É muito importante que você vença o desafio Certo? Porque se você perder Você vai perder aí 250 mil Se você ganhar, você vai ganhar 500 Então você vai dobrar o seu lucro Então vamos aqui Corrida armamentista Vamos aceitar esse aqui Vamos confirmar definições Jogar O esquema é solo Só aguardar Então Não perde o desafio Senão você vai perder o dinheiro Por isso que eu preferi escolher um desafio É curto No caso esse aqui Apenas 2 minutos e 17 Evita bater Evita rodar também Porque você não pode perder o desafio Vamos largar aqui Vamos fazer tudo certinho Para ganhar esse desafio aí Galera Não saia Escolhendo qualquer É Desafio Desafio Pegue essas corridas aqui Que não tem Obstáculos Certo? Tem uns desafios aí Que você cai no cavalo Então escolhe o desafio certo Um desafio de boa Galera Você consegue aí Bater o tempo Desafio Sossegado Sossegado Fiquei em primeiro Fui vencedor Desafio parte 1 Fiz o tempo em 1.25 Ganhei um dinheirinho Um RPzinho Básico Fui o vencedor E aí está galera Mais 500 mil Então Eu ganhei Nesse desafio 250 mil Você pode ir repetindo aí Os desafios que tiver Certo? Se eu não me engano São 5 Por dia Que você pode fazer Por dia de GTA E nisso Você vai ficar milionário Rapidamente Muito fácil Esse esqueminha É Um esqueminha Cabuloso Você pode conseguir aí Em um dia Um milhão Para você comprar aí Os novos carros Da DLC Então família Vamos bater mil likes Para ajudar o máximo De pessoas possíveis A galerinha Da antiga geração Fica calma Que assim que sair Um glitch monstro Eu vou postar no canal Não é que eu estou gravando Só de PS4 não Mas assim que Que sair um glitch Bom de PS3 Eu vou postar galera É porque não tem Um glitch Bom no momento Aí no PS3 E nem no Xbox 360 Então Se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Para ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui